Flor é a estrutura reprodutora característica das plantas angiospérmicas. Sua função é produzir sementes através da reprodução sexuada. Para as plantas, as sementes representam o embrião que irá germinar quando entrar em contato com um substrato propício. As sementes são o principal meio através do qual as espécies de espermatófitas se perpetuam e se propagam. Apesar de estruturas homólogas, apenas as angiospermas possuem flores. Enquanto que as gimnospermas possuem estróbilos. Alguns grupos de gimnospermas, como o gnetum, produzem estruturas que lembram flores ou inflorescências. Mas não apresentam a estrutura de uma flor, na qual verticilos férteis, androceu e geneseu, são envoltos por um perianto. A flor típica é composta por quatro tipos de folhas modificadas, tanto estrutural como fisiologicamente para produzir e proteger os gametas, cépalas, pétalas. A flor típica é uma espécie de espermatófitas, estames e carpeiros. Ela dá origem, após a fertilização e por transformação de algumas das suas partes, a um fruto que contém as sementes. O grupo das angiospermas com mais de 250 mil espécies. É uma linhagem comportando a maior parte da flora terrestre existente. A flor é a característica que define o grupo. E é uma estrutura complexa cujo plano organizacional encontra-se conservado em quase todos os membros do grupo, embora apresente uma grande diversidade na morfologia e fisiologia de todas. E cada uma das peças que a compõem, a base genética e adaptativa de tal diversidade começou a ser compreendida mais profundamente assim como a sua origem. E em estreita interação com os animais que se encarregam de transportar e disseminar os gametas. Além do seu papel ecológico, as flores possuem alta importância cultural para os seres humanos. Através da história e das diferentes culturas, a flor sempre teve um lugar nas sociedades humanas. Quer pela sua beleza intrínseca quer pelo seu simbolismo. De fato cultivamos espécies de plantas para que nos providenciem flores. Há mais de 5 mil espécies. E atualmente essa arte transformou-se numa indústria em contínua expansão. A floricultura. A flor é uma estrutura de crescimento determinado que é composta por folhas modificadas. Quer estrutural quer funcionalmente. Com a realização das funções de produção dos gametas e de proteção dos mesmos através dos antófilos. O caule caracteriza-se por um crescimento indeterminado. Em contraste a flor apresenta um crescimento determinado. Já que o seu meristema pical para de se dividir mitoticamente. Depois da produção de todos os antófilos ou peças florais. As flores mais especializadas têm um período de crescimento mais curto. E produzem um eixo mais curto e um número mais definido de peças florais em relação às flores mais primitivas. A disposição dos antófilos sobre o eixo. A presença ou ausência de uma ou mais peças florais. O tamanho. A pigmentação e a disposição relativa das mesmas são responsáveis pela existência de uma grande variedade de tipos de flores. Tal diversidade é particularmente importante nos estudos filogenéticos e taxonômicos das angiospermas. As flores têm em conta os aspectos da adaptação de estrutura floral. Particularmente aqueles que estão relacionados com a polinização. A dispersão dos frutos e das sementes e a proteção das estruturas reprodutoras contra os predadores. Com mais de 250 mil espécies. As angiospermas formam um grupo taxonômico que comporta a maior parte da flora terrestre existente. A flor está unida ao caule por uma estrutura denominada peidecelo. Que se dilata na sua parte superior para formar o receptáculo floral. No qual se inserem as diversas peças florais. Essas peças florais são folhas modificadas que estão especializadas nas funções de reprodução e de proteção. A flor está uma estrutura de proteção e de proteção.